O milagre vai acontecer, com a enfermidade vai ter que correr, todos os problemas hoje vão ter fim, uma chuva de milagres vai cair daqui. Deus determinou, que hoje vai haver milagres, nesta reunião, Deus já decretou, a falência da enfermidade, sobre tua vida meu irmão, hoje vai ter cura. O Deus do impossível, está neste lugar, hoje é dia de milagre, hoje é dia de vitória, tome posse do milagre agora. Hoje o teu milagre vai acontecer, toda a enfermidade vai ter que correr, todos os problemas hoje vão ter fim, uma chuva de milagres está caindo aqui. Vai ser hoje que o milagre vai acontecer, vai ser hoje que a enfermidade vai correr, vai ser hoje que a sua história vai mudar, vai ser hoje eu quero ver o cego enxergar. Vai ser hoje que o coxo vai sair andando, o surto vai ouvir, o mundo sair glorificando. O milagre já está acontecendo aqui, prepare o coração e comece a sentir, nosso Deus é forte, ele tem poder, hoje o impossível vai ter que ceder. Receba o teu milagre, comece a sentir, tudo que é impossível Deus pode fazer, pra todo problema Deus tem solução, sinta agora os seus milagres, sinta a missão. Sinta os milagres, sinta os milagres de Deus, acredite nos milagres de Deus, viva os milagres de Deus, tome posse agora dos milagres de Deus. Vai ser hoje que o milagre vai acontecer, vai ser hoje que a enfermidade vai correr, vai ser hoje que a sua história vai mudar, vai ser hoje eu quero ver o cego enxergar. Vai ser hoje que o coxo vai sair andando, vai ser hoje que o coxo vai sair andando, o surto vai ouvir, o mundo sair glorificando. Receba o milagre, receba o milagre de Deus.